Quando fui convidada a falar aqui no TEDx, eu imaginei trazer para vocês inúmeras coisas. Mas eu começo essa nossa conversa trazendo uma provocação. Quantas vezes vocês já foram num bar, ou num restaurante, ou até mesmo numa loja, olharam para os lados e não se sentiram representados ali? Quantas vezes, inclusive no meio de uma multidão, vocês olharam para os lados e se sentiram sozinhos? Pois eu já. E se você nunca passou por isso, é bem provável que você seja um privilegiado. Mas, por falar em privilégio, ou até mesmo a falta dele, essa palavra, que gera um certo desconforto em falá-la, ou até mesmo tem uma conotação tão negativa, é que eu preciso trazer um pouco da minha trajetória para vocês. E assim vocês vão entender o que de fato eu estou fazendo aqui hoje. Eu nasci e fui criada na zona norte de Porto Alegre, num bairro da periferia, num núcleo familiar de classe média baixa, onde o principal objetivo dos meus pais era proporcionar uma boa educação, tanto para mim quanto para minha irmã. E isso, sim, eu entendia como um privilégio. Mas o que eles me deram foi muito além disso. Eles me deram liberdade. Liberdade para eu ser quem eu sou. Liberdade para não me calar. Liberdade de falar. Liberdade para não ter medo. E foi assim que, na minha adolescência, quando eu me assumiguei para minha família, apesar de todo o rebuliço que causou, eles ainda, com medo, diante de tantas boas oportunidades que me propuseram, eles tinham medo do futuro, de quantas portas iriam se fechar. Naquele momento, apesar de tudo isso, eles me deram acolhimento. Eles me aceitaram, me respeitaram e continuaram me dando voz e oportunidades. Foi assim que eu cursei o direito numa instituição particular. E que, mesmo assim, desempenhando o papel de advogada, trabalhando com representatividade, tendo voz, sabendo me colocar bem nas pautas, mesmo assim eu não me sentia completa. Mesmo assim eu não me sentia representada naquele núcleo jurídico. Mesmo assim, era muito difícil eu ter um acolhimento daquela área. E foi assim, né, que, sem pensar duas vezes, eu coloquei uma mochila nas costas e convidei a minha namorada naquela época, que é a atual sócia da hamburgueria, a viver uma aventura comigo, a tentar desbravar o mundo e eu também precisava me encontrar. Eu precisava ser feliz. Depois de dois anos na Austrália, trabalhando entre bares e restaurantes, conhecendo uma nova profissão dentro da gastronomia, conversando com diversas pessoas, me representando e me sentindo tão representada naquele local, num país que é tão diferente do Brasil e, ao mesmo tempo, tão parecido, que a cada conversa que eu tinha, eu sentia um empurrão, um convite a tudo que eu estava vivendo ali, trazer para empreender na minha terra natal. Em 2016, nós resolvemos voltar para o Brasil. Planejamos e desenhamos exatamente quem nós gostaríamos de ser. E quando eu falo quem, é porque eu acredito, fielmente, de que uma pessoa jurídica, ela tem que ter uma personalidade. Ela tem que saber o que ela quer ser. E eu sabia que, independentemente do que viria, um bar, um café, um restaurante, nesse local ia ter representatividade à comunidade LGBTQIA+, e acolhimento. Em 2017, a hamburgueria foi criada, mas ela não foi criada tão somente para ser uma hamburgueria tradicional. Ali naquele local ia ter voz, ia ter atividade, ia ter acolhimento a toda a comunidade LGBTQIA+. Foi assim que nós abrimos as portas e, desde o cardápio, até mesmo a porta do banheiro, tinha representatividade e acolhimento para essa comunidade, sem contar a bandeira na entrada do restaurante. Eu sempre, desde pequena, aprendi que tu não precisa ser negro para defender movimentos antirracistas. Tu não precisa ser mulher para combater o machismo. Então, uma das coisas que eu mais me perguntava é por que algumas pessoas acreditam que devem ser gays para defender os movimentos da comunidade LGBTQIA+. Esse é o nosso grande desafio. Romper esse cenário de onde tu és um restaurante LGBTQIA+, ou tu és um restaurante hétero. E como fazer com que os dois públicos entendam que ali tem, na verdade, um local de representatividade para todo o público, para todos que ali entram. Foi olhando para cada um dos nossos funcionários, dentro da diversidade de cada um, que nós identificamos nossa maior fortaleza. Porque nós imaginávamos que quando um cliente entrasse na hamburgueria e não se sentisse representado por mim, ou até mesmo pela minha sócia, em algum funcionário nosso, ele se sentiria representado. E, naturalmente, nossa comunicação e nosso acolhimento pela comunidade foi gradual. No momento em que nós estávamos vivendo o nosso maior desafio em 2020, junto com a pandemia, foi o nosso momento de maior crescimento. Foi o momento que mais nos tocou e identificamos o acolhimento dessa comunidade LGBTQIA+. mas eles nos impulsionaram a conquistar novos espaços. E foi assim também que criamos mais duas sedes em Porto Alegre. Em zonas extremamente tradicionais e nós conseguimos levar a diversidade. Nós conseguimos trazer a representatividade dessa comunidade. E, para tanto, não precisa que um público se sinta menos ou mais assistido. Ele precisa somente ser acolhido. O nosso objetivo é fazer com que novos negócios e novos empreendedores olhem para nós como um modelo a ser seguido. Aumentando a rede de conforto e acolhimento da comunidade LGBTQIA+. não só como cliente mas também como integrantes do quadro de funcionários. Isso é muito gratificante. É acolhedor. É pegar todo o privilégio que nós já tivemos. É pegar todo o privilégio que nós já tivemos e trazer transformá-lo numa conotação positiva. Muitos empreendedores fecharam 2020, mas muitos nos procuraram para querer entender como que nós estávamos fazendo, como que nós estávamos nos comunicando. e nós falávamos a mesma coisa para eles. Você não precisa fazer parte da comunidade LGBTQIA+, para representá-la, para se posicionar, para dar conforto e acolhimento. Diante de toda essa explanação que eu trouxe para vocês hoje aqui, e até mesmo após 36 anos de vida que eu tenho, eu consegui identificar que realmente eu sou uma pessoa muito privilegiada, mas é exatamente importante saber o que eu quero fazer com o meu privilégio, o que eu quero fazer e retornar para a sociedade. E para finalizar essa breve conversa que nós estamos tendo hoje aqui, eu convoco vocês a uma nova provocação. O que vocês fazem com o privilégio de vocês? Obrigada. Obrigada.